Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e hoje eu vim trazer um vídeo de suma importância, um vídeo muito bom a pedido dos inscritos, eu vou ensinar você ó, esse aqui ó, a fazer a sua muda de jabuticaba para você colocar no vaso de maneira simples, fácil e eficaz. Eu vou te ensinar de uma vez por todas que você vai fazer a sua muda, vai ter ela no vaso e dentro de pouco tempo ela vai estar produzindo. Quer saber como fazer o passo a passo? Vem comigo para esse vídeo, comenta aí de onde é que você está me vendo, vem comigo para esse vídeo e bora aprender a fazer a sua muda de jabuticaba. Bora para o vídeo! Então pessoal, vocês que sempre quis conquistar uma muda dessa de jabuticaba e não conseguiu, fica comigo nesse vídeo e eu vou mostrar para vocês. E antes que eu me esqueça, eu vou mostrar para vocês, eu dei uma acordadinha nessa jabuticabeira, olha, pode observar, eu tirei as folhas todas dela e vou explicar a vocês qual é o motivo de eu ter tirado essas folhas todinhas dela. Tá? E aqui, olha, pode observar, depois que eu tirei as folhas, olha, veio os furtinhos, eu não mostrei ela antes, eu era para ter maior que florzinha linda, olha, já era para mim ter mostrado ela para vocês, eu não mostrei. Ela deu uma acordada, porque a planta, cada planta tem instinto de sobrevivência. Quando você dá um toque deste aqui nela, olha, aqui, olha, ela não quer dar fruto, não quer dar fruto. Bom, como ela está no balde, eu também percebi que ela estava tomando pouco sol, mas não é só pouco sol, ela estava com as folhas muito feias. Então, aqui, olha, está vendo? Os bichinhos comem as folhas, foi estar muito, bastante feia, eu dei uma acordada nela, eu só retirei os galhinhos todinho dela, tá? As folhas todinhas que eu retirei e ela, aqui, os bichinhos já estão até comendo, olha, os passarinhos. Eu só dei uma acordada nela e ela me presenteou com alguns frutos e muitas flores. Pode observar que ela vai produzindo, mas o objetivo meu de trazer esse vídeo aqui, é isso aqui, olha, porque essa muda foi conseguida desse jeito aqui, olha. Às vezes você tem a muda de jabuticaba aí facinho de você tirar e você não consegue tirar. Então, eu vou mostrar para vocês, olha, eu estou usando aqui essa ferramenta de pedreiro, né? E estou cavacando aqui, olha, aqui, olha, está vendo esses brotinhos que dá na jabuticaba? Quando eles entram para dentro da terra, porque eu aterrei o balde mais, tá? Eu aterrei o balde mais, aí esse brotinho, aqui, olha, aqui eu estou vendo um brotinho que ele deu também colado na jabuticabeira. Aí, o que eu fiz? Eu aterrei o balde mais um pouquinho, eu aterrei mais. Se eu aterrar até aqui, olha, eu tenho esses brotinhos aqui embaixo, aqui, olha. Se eu aterrar ela mais um pouquinho até aqui, esses brotinhos com o tempo, eles vão soltar raiz aqui no pé deles, olha. E eles soltando raiz aí, é o pulo do gato. Aí está na hora de você tirar ele, né? Tirar ele e replantar. Essa minha também foi dessa forma. E eu vou conseguir tirar essa aqui para mostrar para vocês. Como não é tão difícil assim, você está conseguindo aí a sua muda. Vou puxar, já vê se, puxar, torcendo, já vê se ela já sai. Eu vou mostrar para vocês por que ela pega, né? Tem muita gente que pode falar, ah, não pega não, eles conseguem tirar. Vou mostrar para vocês que ela pega, tá bom? Aqui, consegui tirar ela. Agora, o que que vem de mais importante na sua planta aí, que não pode faltar? Raízes, está vendo? Ela estava colada lá na matriz, porém, ela já vem com raiz. Eu coloco ela e ela vai enraizando. E esse pouquinho de raiz que tem aqui nela, nem precisa eu retirar, porque é uma muda curta. Aí, ó. Mas só que essa aqui é a jabuticaba híbrida. Normalmente, ela não é muito chegada em dar muda, não. A que dá muda melhor é aquela ali, ó. Que é a jabuticaba, tá vendo? Está lá no canto, lá é a jabuticaba sabará. Ela dá mais muda assim, ó. É mais fácil. Só que eu estou aproveitando que essa está no vaso. E tem essas mudas, igual eu falei para vocês. Deu esses brotinhos aqui embaixo. Se eu aterrar até para cima do brotinho, ela vai acabar por soltar algumas raízes, tá vendo? E essas raízes, eu deixando na sombra é o suficiente para segurar ela. Vou plantá-la ali e mostro para vocês no vaso. Então, gente, ó. Aqui eu já tenho o vasinho, né? Eu abri até um buraquinho aqui, mas eu estou achando que esse buraquinho está um pouco pequeno. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir ele mais. Pode olhar que é uma terra... Aqui está chovendo, mas é uma terra bastante airada. É terra preta misturada com... É terra preta misturada com um pouco de areia para ela ter uma fácil penetração de água, tá? Então, eu vou colocar ela no vasinho. Deixar por mais uns 60 dias aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer questão de enterrar essas raizinhas que saiu com ela. E mostro para vocês no vaso. Olha que muda linda, gente. Chegando mais de longe aqui. Olha que legal. Essa muda aqui, ó. Antes que você me pergunta aí, eu já vou falar com vocês. Essa muda aí aqui é mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio. Eu já tenho o fruto dela. Foi assim com a outra lá e não vai ser diferente com essas aqui, não. Agora eu coloquei ela aqui, ó. As raízes estão para dentro da terra. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Ela só vai multiplicar as raízes. Então, não é um galho. Se eu tirar um galho comum lá da jabuticaba, sem raiz nenhuma, o que vai acontecer com ele? Ele não vai ir para frente. Ele não vai para frente. Mas tirando um galho desse jeito aqui, ó. Com certeza, tá? Com certeza ele vai para frente. Pode fazer que vai dar certo. É isso aí. Se você gostou do meu vídeo, deixa aí o seu gostei. Deixa aí o seu like. Compartilhe essa ideia para que todos aí possam aprender a fazer a sua muda de jabuticaba. É isso aí. E vai aí aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva.